No Brasil, aproximadamente um quinto do lixo é composto por embalagens. Já imaginou? São 25 mil toneladas de embalagens que vão parar todos os dias nos depósitos de lixo. Então que tal repensar e usar menos embalagens neste Natal? Olhando essa colherzinha jogada no chão, nem dá para imaginar aonde ela vai parar depois. Com um movimento intenso no centro de Patos de Minas, quase tudo que é comprado nas lojas é transportado na famosa e velha amiga a sacolinha plástica. Hoje em dia existe uma infinidade de produtos que são recicláveis e que são entregues a todo momento por lojas, comércios, restaurantes, bares. Como por exemplo, o canudinho, o copo descartável, a colherzinha de plástico. Tudo isso às vezes nem vem parar aonde merece. Ou seja, o lixo. Lixeiras como essa espalhadas em grandes centros urbanos e também até em cidades pequenas ficam invisíveis para muitas pessoas. Preocupados com a situação caótica de falta de reciclagem, um grupo de alunos do curso de arquitetura e urbanismo do Nipã se vestiram de recicláveis e foram para os semáforos da cidade. A Thaisa se vestiu com um objeto que está sempre nas mãos do povo, a sacolinha plástica. Sem água armazenada que mata a sede, depois de utilizada quase sempre a garrafinha plástica perde a importância. Para Fernanda, ela tem muitas utilidades. O vestido é uma delas. Eu acho que cada vez mais as cidades crescem, mais vezes a gente tem que pensar nessa contemporaneidade da cidade. E uma das questões que não tem como a gente anular é a questão do lixo. A gente não para de consumir. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo, revela um estudo feito pelo Fundo Mundial Natureza. O nosso país só perde para Índia, China e Estados Unidos. O mais preocupante é que mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de maneira irregular, sem o tratamento e, em muitos casos, em lições a céu aberto. A solução é cada um ter a consciência de que a gente pode separar o nosso lixo na nossa própria casa. A gente pode, hoje, nós temos uma grade muito grande de vídeos, de coisas que a gente pode estar procurando na internet a fim de reciclar o nosso lixo. O importante é ter como exemplo quem ganha dinheiro e, como consequência, ajuda o meio ambiente. Você é daquelas pessoas que comem sempre a mesma coisa e se recusam a experimentar novos e também velhos sabores? Sim, porque a taioba, por exemplo, não é uma verdura de uso recente. Muito pelo contrário, tem muita gente que nem conhece. Você é uma delas? Nunca ouviu falar em punks? Tem punk aí? Não conheço, não conheço. Não falar de punk? Nunca vi falar. A senhora tem punk aí para vender? Não. Não tem? A senhora sabe o que é punk? Também não. Não? Não. Você sabe o que é punk? Não, não sei. Não conheço. Mas ninguém sabe. Está difícil achar aqui na feira tal de punk. Você tem punk aí para vender? Punk, eu não. Você sabe o que é punk? Não. Este é o peixinho, mais conhecido como lambari da horta. O caruru é rico em ferro e é bom para a pele. A hora pronobis é rica em proteínas. A capuchinha é ótima para o tempero de saladas e rica em nutrientes. Estas são só algumas das mais de 10 mil espécies de punk. Plantas alimentícias não convencionais. Das plantas alimentícias não convencionais, inclusive algumas que já mostramos aí na reportagem, uma delas muito comum é a taioba, que inclusive é confundida com outras plantas por ser parecida. E a Roberta vai ensinar para a gente rapidinho como identificar uma taioba verdadeira. Então, a xantossoma taioba, que é essa aqui, ela é muito semelhante a outras da mesma família. E tem algumas características que eu posso identificá-la. Quais? Principalmente a questão do talo ou pecilo, ele se insere aqui no final desse bordo aqui. No final eu tenho o pecilo porque algumas se inserem no meio. Esse pecilo ou esse talo, ele tem uma pruína, que é essa substância esbranquiçada. Geralmente as outras não têm. Isso aqui está presente em alguns frutos também. Ela tem uma linha em volta de toda a borda da folha. Então, é uma folha que precisa passar por um branqueamento. Você ferve, coloca na água fria, depois você refoga. Pessoas que têm mais sensibilidade, é bom tirar essa nervura central. Porque a taioba tem um teor de oxalato de cálcio. E inclusive a xantossoma violácea, que tem o talo roxo, ela tem uma quantidade maior. Então, pessoas que têm sensibilidade têm que tomar cuidado. Normalmente, consumimos cerca de 30 espécies de vegetais no universo de 30 mil variedades. Consumir punk é uma forma de valorizar a biodiversidade, restabelecer a saúde e experimentar novos sabores. A gente sempre tem a mania de comer os mesmos alimentos durante o ano inteiro, as mesmas plantas. Quando você tem uma diversificação, enriquece aquele alimento. Então, porque tem muitas plantas. A gente tem praticamente 10 mil plantas que podem ser consumidas, entre caules, raízes, cascas, folhas, sementes, corante alimentício, e a gente não consome. O ano já está acabando e logo vem a promessa de iniciar 2020 praticando atividade física, né? Então, a gente antecipa algumas dicas. Hoje, um especialista orienta sobre os cuidados na hora de assinar um contrato com a academia. Verão chegando, é hora de começar a se preparar para a estação, fazendo dietas e indo para a academia. Mas tem um detalhe que muita gente esquece. As academias de ginástica e musculação são prestadoras de serviços e fazem contratos para que haja um vínculo com o consumidor. Algumas cláusulas, às vezes, passam despercebidas e é na hora da rescisão que as discordâncias começam. Para evitar mal-estar, é preciso ficar atento na hora de contratar um plano de academia. Normalmente, esses contratos que têm fidelidade, eles têm um desconto na mensalidade. Então, uma academia que cobraria em torno de 100 reais pelo mês, no contrato que não é a fidelidade, ela cobraria em torno de uns 150, um valor mais alto. E aí tem que se atentar às cláusulas, a tudo que está escrito. Às vezes, naquela ansiedade de começar logo a praticar os exercícios, a pessoa pega o contrato e só assina sem ler. E acaba que não verifica se no contrato constam todas as atividades, todas as aulas e também a multa em relação à rescisão. E isso é muito importante de ser observado. Algumas práticas são consideradas abusivas, como a cobrança indevida de taxas e mensalidades em determinados casos. Normalmente, tem a taxa de adesão, mas a taxa de cancelamento, se já teve o prazo de 12 meses, normalmente ela não é estipulada. Agora, se estiver prevista no contrato, vai depender do valor da taxa, se ela é uma taxa abusiva ou não. Em razão de uma má prestação de serviço da academia, se no contrato estiver constando que a academia oferta não só os aparelhos em si, mas algumas outras aulas e deixa de oferecer tais serviços, o consumidor pode cancelar imediatamente o contrato sem qualquer pagamento de multa. Mas desde que eu friso que é importante fazer uma declaração, nem que seja uma carta à mão, e registrar isso lá na secretaria da academia. O Rodolfo já frequenta a academia há mais de 20 anos e lembra que antes de assinar um contrato, é preciso conhecer a academia primeiro. Antes de fazer um contrato longo com essa academia, o interessante é conhecer primeiro a estrutura física, os professores, metodologia, e fazer primeiro o primeiro mês aí, como adaptação, e ver se a decisão correta é fazer um plano longo. Porque muitas vezes os planos, ele acaba favorecendo a academia e não muitas vezes o usuário. E não deixe um contrato atrapalhar o seu projeto verão. Se a academia promete uma coisa e faz outra, procure o PROCON e denuncie. Primeiramente, ele deve procurar a academia, o responsável, sempre tratar de uma forma amigável para poder tentar solucionar. Não resolveu na esfera administrativa, deve-se procurar o PROCON e informar. Caso também demore para ter um respaldo, aí sim deve procurar um advogado para apresentar quais são os caminhos acertados.